Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje eu vim trazer aqui 7 dicas que vão te ajudar demais a conseguir a sua aprovação na prova de curso técnico do Senai. Tem bastante gente me pedindo para fazer esse vídeo, então cá estou eu com dicas que realmente vão ajudar muito, porque não são coisas superficiais, é tudo baseado em técnicas de estudos, coisas que me ajudaram a passar em mais de 10 vestibulares, já ajudaram também milhares de outros estudantes e vão ajudar você agora, até porque eu adaptei isso para a prova do Senai, ok? Então já clique em gostei nesse vídeo e vem comigo para a nossa primeira dica, que é você entender o que a prova quer de você. E nesse momento pode ser que você fique tipo, como assim? A prova quer alguma coisa de mim? E a real é que sim, toda prova de vestibular, vestibulinho, concurso público, enfim, todo processo seletivo para você entrar em alguma instituição quer testar os seus conhecimentos de alguma forma e quando você sabe como aquela prova quer testar você, fica muito mais fácil. É tipo um jogo, sabe? Quando você lê as instruções e quando você entende como aquele jogo funciona, como o teu adversário funciona também, fica muito mais fácil de você ganhar, né? Então, quando você entende o que a prova quer de você, como ela vai cobrar os assuntos, quais assuntos vão ser cobrados, de que maneira as questões vão ser elaboradas, se o anunciado é longo, se é curto, se tem pegadinha ou se não tem, isso ajuda você a estudar de maneira mais direcionada, por isso eu chamo isso de mapeamento, é como se fosse um GPS guiando você ali. Então, se você quiser que eu fale mais sobre o mapeamento de provas, que é essa técnica que me ajudou demais e que eu sempre uso para ajudar os meus alunos também, comenta aí, Li, fala sobre o mapeamento, tá? Que eu posso fazer um vídeo inteiro sobre isso. E olha só, então, né? Primeira coisa é você entender como a prova quer isso de você e para que você faça isso, é essencial que a gente vá para a segunda dica, é você analisar provas antigas, inclusive lá no meu blog tem uma parte com páginas de provas antigas para você ver as questões, como elas são, como é o perfil da prova, como é o padrão dela, então isso ajuda bastante também, você pode ir lá depois. E analisando as provas, você vai não só fazer esse mapeamento para entender a prova, como também vai entender você, como você tem uma percepção daquela prova, quais matérias são mais difíceis para você, qual tipo de questão você trava e qual tipo você flui naturalmente, como está o seu conhecimento, sabe? Então, analisar provas antigas é uma coisa que vai te ajudar bastante também. Mas olha só, uma coisa importante aqui é você não fazer o que a maioria faz, porque todo mundo, quando pega provas antigas, já começa loucamente a resolver a prova sem analisar aquela prova, né? E quando você faz isso sem analisar, você vai ter muito mais frustração do que pontos positivos. Então, analisa primeiro, resolve depois, para que você consiga entender a prova e aí sim tentar testar os seus conhecimentos, né, para ver em que nível você está, ok? E agora, meu anjão, vamos para a minha terceira dica, que é você praticar bastante a leitura. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo, para que você aumente a tua velocidade de leitura e para que você consiga criar o hábito de encontrar no enunciado a resposta que você procura. E por que eu digo isso para você? Estou dando uma colher de chá em relação ao perfil de prova, então acho que você deveria se inscrever nesse canal como forma de agradecimento, né? E olha só, o fato é que a prova do Senai, ela coloca textos extensos e na parte de literatura, principalmente, que coloca trechos de poemas, passagens de livros, então, alguns parágrafos também. Por isso é interessante que você pratique muito a leitura em casa para você ganhar ritmo, para você conseguir ler mais rápido. Afinal de contas, você não vai ter o dia inteiro para fazer a prova, né? Você vai ter lá três horinhas de prova. Então, por isso, é essencial que você pratique muito a leitura e também crie o hábito de você encontrar uma resposta no enunciado ou até mesmo de descartar partes do enunciado, porque assim como a ETEC, o Senai gosta bastante de colocar textos longos às vezes, e aí quando você vai ver, a resposta estava em um pedacinho ali do texto ou nem precisava do texto, né? Então, pratica muito a leitura, certo? Vou confiar em você que você vai praticar mesmo. Outra coisa, dica número quatro. Aumente muito o seu conhecimento de português e matemática. Sério, porque a prova do Senai traz 20 questões de português, 20 de matemática e 20 de ciências da natureza, que são as questões divididas entre biologia, química e física. Ou seja, português e matemática são muito mais cobrados nessa prova, né? Então, é importante que você aumente exponencialmente o seu conteúdo, o seu conhecimento de português e matemática. E aí vai uma dica. Se você tem muita dificuldade com português e matemática do ensino médio, retorne para conteúdos do fundamental. Por quê? Porque existe, né, no mundo dos estudos, uma coisa que eu chamo carinhosamente de tópicos basais. O que são esses tópicos basais? São tópicos de nível iniciante, matérias básicas, e você depende delas para aprender tópicos mais difíceis. Por exemplo, regra de três na matemática. Uma pessoa que não sabe fazer regra de três vai ter dificuldade, consequentemente, com física, com química, vai ter dificuldade com cálculos um pouco mais complexos na matemática, vai ter dificuldade com equações e assim por diante. Uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, com a parte de classes gramaticais, vai ter dificuldade quando ela for estudar orações, períodos, essas coisas em português, né? Então, se você percebeu que você tem muita dificuldade com os tópicos de português e matemática, volta um pouquinho, volta no seu passado, porque às vezes coisas que você aprendeu no sexto ano vão ser úteis na prova. Coisas que você aprendeu ainda na época que era um professor só para todas as matérias, às vezes são importantes também para a prova, tá bom? Então, aumenta muito esse teu conhecimento. Vamos agora para a nossa quinta dica, que, sinceramente, para mim, é uma das melhores desse vídeo inteiro, porque é uma coisa que vai te ajudar não só a passar na prova do Senai, mas também a se manter no Senai, a prestar outras provas futuramente, que é você estudar de um jeito que favoreça o seu córtex. O que é córtex, né? Vamos lá para um pouco de teoria. E olha só, o nosso cérebro tem dois sistemas de aprendizagem, digamos assim. Tem o sistema límbico, que é a nossa memória de curto prazo, e tem o córtex, que é a memória de longo prazo. Quando a gente estuda de qualquer maneira, a gente acaba levando a informação para a memória de curto prazo. E aí, quando a gente dorme, na hora do processamento de informações, o cérebro pensa assim, vixe, ela nem estudou isso direito, então isso não é importante não, vou descartar. Daí você esquece as coisas, né? Tem aquele branco, como a gente fala. Então, isso acontece quando você estuda de maneira incorreta, digamos assim. Para você levar a informação para o seu córtex, que é a memória de longa duração, você precisa estudar de um jeito que você mostre para o seu belíssimo cérebro que aquela informação realmente é relevante. Que aquilo precisa ser guardado, armazenado, ali naquele processamento de informações. Afinal de contas, a gente tem contato com várias informações ao longo do dia, né? Então, você precisa dar um destaque para que o seu cérebro perceba que aquele conteúdo que você estudou realmente faz sentido, realmente deve ser guardado e não deve ser jogado fora, junto com outras coisas que você viu ao longo dos dias, dos meses, anos e assim por diante. E como é que a gente faz, então, para favorecer esse aprendizado, né? Duas coisinhas. A primeira delas é você estudar com antecedência, ou seja, você não deixar para estudar tudo numa semana só, você fazer um estudo mais intercalado, sabe? Você dá um espaço também de tempo, né? Um espaço de tempo. Dá um intervalo entre os seus estudos, isso ajuda muito. E também você fazer o estudo ativo. O que é o estudo ativo? As pessoas normalmente acham que elas vão simplesmente olhar ali para a matéria, ler a matéria e pensa, pronto, estudei. Ou então que ela vai simplesmente assistir a uma aula, uma videoaula, e ela pensa, ufa, terminei de estudar. E na verdade a pessoa só se enganou. Porque para você estudar mesmo, você precisa colocar em prática aquilo que você teve um contato primário ali, né? Um estudo passivo, no caso. Quer você assistir a uma videoaula? É você ler um livro, ouvir um podcast? Você tem que fazer o estudo ativo com ele depois. Quer você fazer um resumo, fazer um mapa mental? Gravar um áudio seu explicando para você mesmo? Isso depende muito da maneira como você aprende também do seu tipo de estudante, né? Se você é auditivo, visual ou sinestésico, tá certo? Então, basicamente, essa quinta dica se divide em duas, né? Que é você estudar com antecedência, de preferência. Com uma antecedência que permita que você faça revisões, tá bom? E você fazer estudo ativo sempre. Para que você consiga fixar de verdade aquele conteúdo lá no seu córtex. Para que você consiga armazenar aquela informação no seu cérebro por um longo período. Então agora você entendeu já que você precisa levar informação para a tua memória de longa duração, né? E antes da gente ir para a sexta dica, comenta, ufa, salvou minha vida. Se você era do tipo que achava que bastava ler ou então assistir a uma aula para aprender o conteúdo, certo? E agora vamos então para a sexta dica, né? E é o seguinte, olha só. A sexta dica é meio óbvia para algumas pessoas, mas não tão óbvia assim para outras. Que é você não usar a calculadora quando estiver treinando cálculo em casa. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas viciam em calculadora. E quando você vicia em calculadora e você chega numa prova em que você não vai poder usar a calculadora, você se sente perdido na selva, né? Porque você não tem ali aquela coisa poderosa que te ajuda. Então é importante que em casa você treine usando aquilo que você vai usar na prova, tá? Ou seja, uma caneta, um papel, a sua mão, o seu cérebro. E se você é uma pessoa que acredita em Deus, a ajuda divina, tá? Se você não acredita, é só a mão, o cérebro mesmo, o papel e uma caneta, acabou. Então, basicamente, você precisa treinar em casa usando aquilo que você vai poder usar na prova. Usando lá o teu papel, tua caneta, seu cérebro, sua mãozinha fazendo cálculo. Vai doer a mão? Vai. É bom que já acostuma para o dia da prova porque você não vai ter Google lá para te ajudar, tá? E por último, mas não menos importante, a nossa sétima dica, que vai ser quase um balde de gelo para algumas pessoas. E é o seguinte, não estude na véspera da prova, tá? Quando você estuda na véspera, você tende a pensar que você é o bam, 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 que está arrasando, que está lá brigando com a curva do esquecimento, né? Porque caso você não saiba, a curva do esquecimento é a forma como a gente esquece as coisas. Com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. E é por isso que eu te falei para estudar com antecedência suficiente para fazer revisões. Porque quando você faz estudo ativo e faz revisões, você armazena aquilo no seu cérebro, na tua memória de longa duração. Agora, quando você estuda de véspera, principalmente quando é a véspera de uma coisa que é importante para você, você vai ter vários fatores que são contra o seu aprendizado. Por exemplo, o nervosismo, por exemplo, a sobrecarga de conteúdos. Afinal, quem estuda de véspera normalmente é porque foi empurrando com a barriga e acumulando conteúdo, né? Então vai ser muita coisa, sem contar que você não vai só estudar, você vai fazer várias outras tarefas ao longo do teu dia. Então o que vai acontecer? O teu cérebro provavelmente não vai detectar aquilo como importante. Porque no meio de tanto nervosismo, no meio de tantas atividades do dia a dia e tudo mais, seu cérebro vai guardar com muito mais facilidade o estresse e aquilo de a prova está chegando, a prova está chegando, a prova está chegando e eu não sei nada, né? Então você acaba se frustrando mais e piorando a curva do esquecimento. Você pensa que vai armazenar aquilo, mas pelo fato de você estudar tudo em cima da hora, naquela bagunça, aquele corre-corre, você não vai conseguir levar aquela informação para a tua memória de longa duração e você não vai conseguir lembrar aquilo na hora da prova. Pode ser que você tenha alguns flashbacks, assim, de coisas misturadas e se atrapalhe muito mais. Então, ainda que você seja uma pessoa sem tempo, vai estudando com o passar dos dias e de preferência vai revisando aquilo que você tem mais dificuldade. Então, assim, tenho 10 minutos por dia. Beleza, pega esses 10 minutos e faz o que você conseguir nesses 10 minutos até a prova. Mas não deixa para estudar em cima da hora, porque estudando em cima da hora você complica muito mais a sua vida do que se você fizer um estudo mais produtivo que vai acontecendo ali e vai evoluindo com o passar dos dias, beleza? E se você gostou desse vídeo, então, e você não clicou nesse gostei ainda, clica no gostei. Se você já clicou em gostei, compartilha esse vídeo com algum amigo aí que pensa em fazer a prova do Senai também e quer conseguir a aprovação, tá? Um big beijo, te vejo no próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!